Recentemente, no último dia 19, foi lançado um jogo chamado Power World, e nesse jogo eu vi que a quinta série reina com sucesso. O jogo reside em mostrar um universo muito semelhante a Pokémon, a nível de estar sujeito a plágio. Claro, ele também trabalha com um pouco de inteligência artificial, até então não foi comprovado nada disso. Mas o porquê que esse jogo está gerando tanta polêmica nas redes sociais? Meu nome é Diego Ramirez, eu sou um colecionador, então pega o resumo aqui, pai, confia. Bom, o jogo Power World nada mais é, a palavra pau, ela significa amigo, em tradução livre. E aí o interessante, Power World, mundo dos amigos, mundo amigo. E aí nesse mundo, você interage com os bonecos que são muito semelhantes a Pokémon. Apesar do jogo ter uma pegada estilo Fortnite, ele também apresenta uns paus, pois assim são os nomes dos personagens. Que tem habilidades especiais. E também, alguns desses paus usam armas metralhadoras. Resumindo na visão, ele é um Pokémon de metralhadora. É um Pokémon FPS. A Nintendo, ela não conseguiu fazer isso que os fãs sempre quiseram há muitos anos. Porque ela sempre fabricou Pokémon no mesmo estilo há muitos anos. Algo que deu muito certo e não precisa mudar. Mas de vez em quando, um joguinho spin-off da série tem que ser lançado para ser testado, para ver se a galera apoia. E que não foi o caso da Nintendo. Não foi o caso dos produtores de Pokémon. E aí um estúdio que do nada começou a implantar, para plantar a sua sementinha do amor, lança o jogo Power World. E esse jogo, ele é diferenciado no rolê. Por quê? Porque ele já mistura um pouquinho de Fortnite, que é um jogo que ele está em alta. Ele é um dos jogos mais jogados do mundo. E ele também mistura Pokémon, que é uma das maiores franquias de sucesso da Nintendo. E olha que Pokémon é um jogo que é doença braba. E aí surgiu-se a especulação que o jogo estivesse plagiando o Pokémon. Pois muitos personagens são muito, mas muito semelhantes aos paus. E aí o jogo ainda vem com tradução em português. É! Essa tradução aí, pai, foi o que pegou. Por quê? Porque temos lá as traduções. Vamos pegar um pau grande, com o pau na mão, meu pau vai atacar e por aí vai. Parece que é quinta série, mas é. Essa é a realidade do jogo, pois o nome do jogo é Power World. E até então, muitas pessoas começaram a especular, vários sites começaram a polemizar. E aí saiu um molde, recentemente, que foi deletado de todas as plataformas. Um molde onde o pessoal trocou os personagens do pau pelos personagens do Pokémon. É! A comunidade hack é a melhor, pai. Os caras sempre desenvolvem o rolê. E eu queria até passar o recado. Se inscreve no canal, deixa seu like, porque o vídeo ainda continua. Combinado? Tudo que é notícia relacionada ao videogame, a gente tá sempre trazendo aqui. Os desenvolvedores, né? Eles criaram o jogo, é uma equipe pequena. Mas agora, já teve mais de 5 milhões de cópias vendidas. E aí o jogo faturou. O jogo, ele tá sendo vendido na Steam a partir de 80 reais. Acho que é a versão mais básica. E a versão com ação de track, acho que tá saindo 100 reais. Alguma coisa assim. Acho que é 95 reais. Eu não me lembro, não me recordo. Mas ele é uma boa proposta pra quem curte esse estilo de Fortnite, de Pokémon. Por quê? Porque você joga com os Pokémon que atira, pai. É! Tem uma gameplay diferenciada, tá? Toda vez que lança um jogo novo, a galera sempre quer boicotar, né? O jogo Power World, ele é o primeiro jogo viral de 2024. Mas sempre tem uma galera que quer boicotar, né? Quer dizer, tipo assim, a Nintendo não faz nada. Só faz mais do mesmo. Quando alguém faz alguma coisa diferenciada no rolê, será que eles copiaram? Só que assim, existe também um outro detalhe. Os desenvolvedores do jogo, eles fizeram vários jogos, vários jogos não, vários personagens, que são muito, mas muito semelhantes aos personagens de Pokémon. E aí a gente meio que fica naquela, né? E também foi especulado que os personagens foram gerados com inteligência artificial. Eu não vou lembrar o nome agora exatamente, porque assim, existem desenvolvedores, tá? Quando você vai criar um jogo, o cara que vai criar um jogo, ele não cria um jogo totalmente do zero. Geralmente ele compra packs de engine. Acho que não sei se é o nome correto, seria pack de engine. Mas eu vou dar uma noção básica, assim, só pra você ter ideia. Eu vou criar um jogo estilo GTA. Tal empresa, ela cria nuvens, ela cria clima, ela cria tempo, ela cria chuva, ela cria vento. Então eu posso comprar esse pack dessa empresa, eu posso colocar no meu jogo e agora eu já tenho céu, eu já tenho nuvem, eu já tenho vento, eu já tenho gravidade, eu já tenho alguns bichos que voam, né? Então essa empresa, ela é tipo, ela fabrica isso. Então já agora só falta eu criar o terreno, estilo GTA, né? E aí, por exemplo, uma outra empresa, ela cria só carros. E a gente compra um pack, tipo de 100, 200 carros, e eu só pinto eles e deixo ele a minha cara no estilo que eu quero do jogo. Mas os carros já estão prontos, né? Então tipo um GTA, eles também pegam várias coisinhas e unem no mesmo jogo. E nesse jogo, a grande polêmica é que os packs de Pokémon, os personagens criados, são o mesmo modelo, né? E aí os caras só pintou os Pokémon de forma diferente. Claro que isso é um ou outro, mas os caras meio que deu uma maquiada ali que ainda parece um Pokémon, mas é um pau. Meu Deus do céu, mano, não tem como não dar risada nesse vídeo. Os caras é tudo maluco. Bom, mas a ideia ficou bem legal, porque tem vários personagens diferenciados no rolê. E até porque muitos deles não tem nada a ver. E a galera quer especular, quer dizer que os mesmos Pokémon são os mesmos pau. E aí, assim, tem a referência. Agora eu te pergunto, será que eles compraram essa engine 3D aí do mesmo jeito que os caras compram carros pra lançar dentro de um jogo? Será que os caras compram um monte de Pokémon e só pintou? Às vezes colocou um braço, uma perna, uma asa, né? Aumentou o sorriso, a testa, o cabelo, só pra não ficar parecendo muito com Pokémon? É, pode até ser, né? Mas a ideia tá aí. Nada se cria, tudo se copia. E quem é que ganha, né? Eu vi que tem uma rixa, tem meio que console wars. É, ainda tem esses console wars. Em pleno 2024, tem uma galera que tem problema de verdade. Ainda tem a galera que defende SEGA. E ainda tem a galera que defende Nintendo. Aí tem a galera que defende Pokémon. E agora tem a galera que defende o pau. É. E tem uma galera que tá com o pau na mão, enfim, não vai largar. Por quê? Porque Pokémon que lute. Essas piadinhas aqui ficou bem tensas, né? Mas, assim, eu, independente de se o jogo é uma réplica de Pokémon, ele é uma cópia, ele é um Pokémon evoluído, ele é tipo um Pokémon feito por fã que era o que nós queríamos, um Pokémon que os personagens atiram, os personagens usam bazuca, ataca, contra-ataca, luta de verdade, né? Isso aí, eu acho que, no meu entendimento como jogador, eu acredito que nós, da comunidade, só temos a ganhar. Eu queria saber a sua opinião. Você vai jogar o pau? Você vai ficar com o pau na mão? É, caramba. Assistir o vídeo inteiro, digita a palavra pau-word, porque se você digitar só pau, acho que o YouTube vai dar ruim, aí vai dar pau mesmo. Então, ó, últimos vídeos, cards na tela. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. E eu deixei o QR Code aqui, se você acha que o meu trabalho vale a pena, considere se tornar um membro, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Valeu, rapaziada, tamo junto, Deus abençoe.